Salô, amigos e amigas, nós vamos voltar aqui ao Sucrilhos. É, eu falei que eu tinha que pegar uns itens, né, que eu esqueci, eu esqueci mesmo, eu também esqueci de falar das cavaças curativas, né. Quando você pega uma semente, você tem que ir até a Ema pra ela melhorar o Astros Flask. Bom, vamos lembrar, né. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai vir até aqui, né, onde a gente enfrentou o Guilbo, já passou dele. Deixa eu lembrar de uma coisa, a gente vai encontrar um mercador lá na frente, mas não é ele que eu vou falar, é desse aqui. Sabe esse manão do corvo aqui? Ele vem de uma semente cabaça. Eu acho que nele é 1000, 100, né. E no... E no outro, o que a gente vai achar é 2000. Pra lembrar só, eu acho meio que importante, sabe. Aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar uns itens que eu esqueci. Não é que eu esqueci, na verdade. Eu tava com um pouquinho de preguiça. Mata esse bonito aqui. Aquele que dá trabalho. Pegou o açúcar. Vem devagar aqui, ó. Pega esse outro. Vem aqui. Tem outro. Sabe o negócio que eu esqueci de falar nesse Play Play Trow? Tamo no terceiro episódio e esqueci de falar como... Como tem que pegar dinheiro. Você tem que segurar o quadrado. Quadrado... Qual o nome? Não lembro como que é no Xbox. Mas pronto, é quadrado. Vocês sabem, vocês... Vocês sabem melhor que eu. Acho que no Xbox é X. Beleza. Pegar os itens, né. Não esquecer. Não lembro se eu peguei o daqui. Já peguei, eu acho. Mas sempre é bom confirmar, né. Falei que tinha um açúcar de força aqui. Anit. Anit. Tá. Aqui na verdade tem dois caminhos. Você pode ir por cima ou vir por aqui por baixo. Eu não... Eu não falei isso porque... Eu acho mais complicado vir por baixo. Você vai ter que driblar no final todo mundo. Então acho que não vale a pena. Ainda mais que seguir. E é meio que... Focado, né. Num... Num negócio mais casual, né. Apesar que... Não tem nada de mais, né. Beleza. Agora nós vamos fazer... O seguinte. Eu vou... Viajar... Pra escadaria de novo. Por quê? Porque eu vou ensinar pra todo mundo onde pegar o... Demon Bell. Se eu quiser deixar o jogo mais difícil. Não é que ele fica mais difícil. Assim... Os inimigos com uma... Postura maior. Uma vida maior. Eles se tornam um pouco... Mais agressivos. Mas... A recompensa disso... É que, por exemplo... Lembra que eu falei do auxílio oculto? Que ele corta a metade? Dependendo de você tá... Se você estiver com o Demon Bell... Eu não sei. Pelo menos foi o que eu achei, né. Mas se estiver com ele... Ativo... Não corta tantas vezes a metade, sabe. Tipo... Teve uma vez que eu morri três vezes por um boss. Na maior... Eu morri três vezes ou quatro. E... Tava com o negócio ligado e amigão. E não diminuiu quase nada. Porque tava com o Demon Bell ligado. Mas... Os boss também ficam com uma postura maior. Eu não acho... Comentário... Comentário meu mesmo. Eu não acho... Que os boss... Ficaram mais difíceis. E eu... Eu sei que... Isso é bem popular, mas... Como eu posso explicar? Eu acho assim... Que eles ficam mais agressivos. Mais difíceis não. Então... É claro que, por exemplo, se você for ver... O último, né. O último boss. Ele... Ele fica um... Bem... Bem pior. Ele já é... Complicado, né. Aí ele fica muito mais pesado, né. Com o Demon Bell ligado. Mais cair, né. Para quem quiser. Eu vou... Vou lá, né. Para ensinar. Onde fica o... O lance e o romance, né. Bem. Eu vou fazer um caminho mais prático, né. Que é esse aqui, ó. Para você... Pegar o Demon Bell. Você precisa... Vem pra cá, né. Aí depois você vai... Vem nessa árvore. Aliás, eu... Quero mandar um... Um salve aí pro... Meu amigo Serginho. Que eu não... Eu não sabia da existência do Demon Bell. Até que... Ele me deu um toque. Agarra. Ele me deu tipo... Um toque... Mal fantástico. Ele falou... Você sabia que tem um negócio chamado Demon Bell? Eu falei... Não. Ele falou assim... Mas tem. Vai lá. Aí eu ativei tipo... No meio de uma raminha. Falei... Eu vou passar de todo mundo com essa coisa ligada. Beleza. Pula aqui. Aqui tem um... Um bicho chamado Headless. Ou... É um bicho sem cabeça. Não sei. Ele é um mid boss. E eu aconselho você não tentar nada contra ele nessa hora do jogo. Porque ele é... Complicado. E bota complicado. No bicho... No bicho. Então vamos lá né. Vocês vão... É aquela coisa ali que vocês estão vendo. É o Headless. Ele fornece açúcares especiais. Na verdade. Passa batido dele. É a melhor coisa que você pode fazer. Aí você vem pra cá. Aí você vem pra cá. Aí vai ter um aviso. E aí vai ter um aviso. É o Headless. É o Headless. Daqui pra cá. Esse lado. Aí beleza. É aqui pra gente vai. Na próxima parte do jogo. Mas... Só queria mostrar. O que eu achei interessante. Aí tem um aviso. É se você quiser. Você toca o sininho Aí você ganha esse lindo Fardo Sombrio, olha que legal Pra desativar o Demon Bell É fácil Vocês tem que vir no inventário E usar o sino Aí quando vocês quiserem ativar é só voltar aqui E ativar Talvez eu ative o Demon Bell Alguma hora aí Mas por enquanto eu não vou ativar ele não Primeiro que eu tô com preguiça Sei lá se eu vou ativar ou não Tô pensando ainda Talvez sim, talvez não Mas é bom saber se vocês quiserem Ter mais problemas Mas eu acho que é a maior vantagem do Demon Bell Na minha opinião, de verdade mesmo É É que ele Você consegue farmar mais Então por exemplo, você mata os inimigos Como eles estão mais difíceis Você consegue farmar muito mais Então essa é a maior vantagem Na minha opinião, né Do Demon Bell Mas aí fica a escolha de vocês Se vocês vão querer ou não Então o que a gente vai fazer aqui Aqui é onde a gente começou no jogo, lembra? Aqui a gente pegou o Big Boy Kuro Se vocês quiserem E achar outro ídolo Tem um ídolo aqui também, ó Deixa eu fazer o caminho Pra vocês verem Aqui, ó Depois eu ensino vocês a abrirem essa porta aqui Que tem como no castelo Aí aqui nós temos Mais dois mini-boss Que eu não vou mexer neles ainda Mas se eu não vou mexer neles, então Eu tenho que voltar pra onde eu vim Beleza Ó, se eu fosse numa run Sem eu me preocupar com muita coisa Eu ia enfrentar o O boss no topo do castelo Já Mas Pra fazer isso Eu acho que eu vou pegar mais um colar de vida Eu não ia pegar, mas eu vou pegar Então o que a gente vai fazer Você pode esbrilhotar Aí você vai vir aqui abaixado Não precisa vir abaixado, mas Vem abaixado Você vai pegar o mano de dança Já dá parry Aqui tem uma outra skip Se vocês quiserem Que é o seguinte Vem correndo Aí você vai É, assim eu não lembro direito Mas eu acho assim Você vem correndo Aí você vai dar um Um pulo na parede Que dá pra pegar aquele galho ali Mas eu não vou Fazer porque Eu não tenho a mesma ideia Como é Aqui você vai fazer o seguinte Você vai sair correndo Não vai enfrentar ninguém Sai correndo Pega o item Mas sai correndo mesmo Tipo Só pra garantir Que agora nós vamos Pro Templo Sem por Ah, espero os lobos Irem embora Se vocês quiserem Enfrentar os lobos Não é tão difícil Aí tem um ídolo Nossa querida bonfire Ainda não dá Beleza Pega o item Coisas legais De vocês saberem Essas bolsas de moeda Quando vocês morrem Elas não perdem Então é sempre bom Sempre é bom Comprar essas bolsas Porque aí você Você não perde, sabe Aí sua vida Fica mais fácil Sei lá Sei lá Bem, vamos lá Estamos indo para o templo Sem por Tem uma quest Você pode falar com ele Agora a gente Vai comungar aqui de novo Ainda a gente Não vai Sub-emergen A gente não tem Essa habilidade E Fiz o que eu não deveria Devia ter pegado Todo mundo no self E no final Beleza Eu errei Mas vocês entenderam O que vocês sabem O que fazer Beleza Por que eu estou falando Para vocês virem aqui Para o templo Porque a gente vai Para o templo Sem pó Agora Porque eu na minha Primeira round O que foi que eu fiz Eu fiz Famosa besteira Eu fui primeiro Para o vilarejo Mibu Que na verdade Seria o último lugar Que eu teria que ir E aconteceu Eu fui para lá Matei o mid boss Matei o boss E eu Simplesmente Tinha esquecido O tempo sem pó Eu só esqueci Aí eu fui Depois para Sankey Vail Aí eu fui para lá Enfrentei o boss Aí depois Eu fui para o tempo sem pó Eu pulei tudo Eu pulei todo o caminho Tipo O mais fácil do jogo Então é por isso Que nós vamos para lá Se vocês quiserem Ouvir a voz De uma pessoa Tá aí E aí Trinta E aí E aí Tchau, tchau. Bem simpatico, né? Ah, deixa eu contar uma curiosidade aí. Bem tosca, mas eu acho legal. Sabe a Ema? A voz da Ema é a mesma voz de uma princesa lá do Nyo. Esqueci o nome dela, porque o nome dela é meio complicado. Mas é de uma princesa guerreira que você encontra. É a mesma dubladora. Chei isso 10, na versão japonesa, né? Bem, aqui no Tempo Sem Pão a gente vai enfrentar esses monges. Tô vindo aqui pegar uns itens. Esse cara vai ser importante no final só. Mas vem, esse aqui só de bobeira. Tô rico, tenho 300 pau. Bem, vamo lá. Vocês podem matar todo mundo. Ou simplesmente... Pular. Passar por todo mundo reto, eu acho. Que é um conselho até melhor. Mas eu vou... Pegar esse aqui, porque já que eu tô com... Com duas habilidades aqui, eu vou comprar o Ishtimoji. Já. Porque lembra que eu falei que o Ishtimoji, ele vai ser... Não é nem esse Ishtimoji, é o outro. Mas pra abrir o outro, a gente vai precisar do... Esse aqui. As habilidades mais importantes, a gente vai comprar tudo aqui. Vai ser a Carpa Descendente, Carpa Ascendente, aí vai abrir o Ishtimoji duplo, que é aqui. E mais outras habilidades que eu esqueci o nome. Essa habilidade também é super importante. Mas a gente vai comprando aos poucos. Depois eu vou ter que cumprir essa, essa... Vai ter um monte de coisa. Beleza. Vamos voltar... A nossa aventura, né? A aventura começou. Aí, beleza. A gente vai pegar esse monge aqui, ó. A gente vai pegar um outro... Nem precisa, se não quiser, mas... É, não vou pegar não, velho. Tô preguiça. Aqui dá pra pegar um por um, acho. Esquece o que eu disse, não dá não. Bem, como... Aqui a aventura é... É hardcore. Deixa eu dar uma... Deixa eu... Vou pegar esse item aqui. Eu não lembro onde mais tem item. Ai, meu Deus. Ai, tem outro ali. A gente passa aqui reto. Pega um de bobeira. Outro açúcar. Meu Deus, mano. Tudo que eu não podia fazer eu fiz, né? Ai, tem um item aqui. Deixa eu pegar o item. Beleza. Depois que eu fiz tudo que vocês não deviam fazer... A gente vai vim por aqui. Espera um pouquinho. A gente vai pegar esse coleguinha. Se vocês quiserem... Pegar aquele item, eu acho até que é uma boa, né? Então mata esse primeiro. Pega a semente de cabaça. Pega o pedaço de sereia gordurosa. Tem uns outros itens aqui. Se vocês quiserem... Enfrentar todo mundo, fiquem à vontade. Tem essa senhora. Essa senhora aqui é a costa que eu falei da cobra. Ela tá aqui e ela também tá em outro canto lá. Mas eu não... Agora não é a hora dessas quests. Tô mostrando aqui onde pegam os itens. Beleza. Pulou no telhadinho. Eu vou pegar os dois que estão aqui. Beleza. Aí o que vocês vão fazer aqui, ó. Vocês vão... Pular. Pulou, pulou todo mundo. Vamos pro próximo... Próximo lance aqui. Aqui tem outro mercador. Ele só tem dois KQs. Compre. Beleza. Pegamo um. Passa reto. Passa reto. Não precisa matar. Aliás, eles são... Meio chatos de matar. Subiu aqui. A gente vai pegar um... Um outro mid-bolas do jogo. Aqui é um... Eu vou explicar essa quest. Que eu acho que é uma quest importante aí pro jogo. Depois eu vou encontrar o Cotar e você pode entregar pra ele esse... Esse catavento. Esse catavento. Tem dois que você pode entregar. Você pode entregar um branco ou esse. Esse aqui que se você entregar ele vai lá pro mercador. Que eu mostrei no episódio 1. Que... Vai chegar uma hora que o mercador vai falar assim. Ah, eu preciso de alguém. Precisa criar os campos de batalha comigo. Precisa ser grande e forte. Aí você dá esse negócio pro Cotaro. Depois eu vou mostrar onde ele fica. Aqui no templo Sempo. E aí ele vai pra lá. Aí eu aumento o estoque. Aqui é um... Mid-boss aí. Nem sei se eu vou morrer ou não. Mas... Mas ele é bem interessante. Ele só funciona no parry. E você tem que derrubar ele aqui, ó. Eu já vou avisando já. Mikiri. Eita! Arrastem eles pra perto da janela. Pelo amor de Deus. Não façam igual eu. Putz, morri mano. Oxe! Isso não era pra ter acontecido. Isso não era pra estar acontecendo, gente. O que você tá fazendo, amigo? Vem pra cá. Isso! Cai. Cai. Não caio. Tudo bem. Ai, que saco. Fica Agora vai, cabelo Puta que parada Ah, não acredito. Masque halber, mano. Bem, vamos de novo. Eita. Puta de coisa acontece. Vai, cai, pelo amor de Deus. Não caiu, não é possível. Ei, meu Deus. Não, não é possível, mano. Não, não é possível. 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 Nossa. Mano, só cai. Cai. Pronto, o Roberto caiu. Maldito. Ai, meu Deus. Comungou aqui. Ai, eu acho que eu vou... Depois de... Eu vou ir duas vezes. Vou parar por aqui. Esse episódio. E vou continuar um outro. Tchau. Tchau. Tchau.